Música Olá sejam todos, bem-vindos aos lives de hoje Hoje é quinta-feira e tem live para você curtir aqui no Youtube E também nas outras plataformas Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários E também comenta aí qual é a sua melhor live de hoje E vamos para as lives de hoje sem mais enrolação Confira E às 8 horas teremos a live com a Zana e Ventura No site oficial do Show-in com aulas da Yoga E você não vai perder as 8 horas no site do Show-in Vamos para a próxima live de hoje E logo em seguida também teremos uma super live Barretos pra sempre Você não vai perder o programa Barretos pra Sempre Que dará início às 18 horas aqui no Youtube E o link vai ficar na descrição Vamos para a próxima E logo em seguida também teremos uma super live Com o DJ G-Sample Que dará início às 19 horas também aqui no Youtube E o link vai ficar na descrição Para você acessar cada uma das lives de hoje E em seguida também teremos uma super live com o Eddie Johnson Que dará início às 20 horas no site oficial do Show-in E o link vai ficar na descrição Para você acessar cada uma das lives de hoje Vamos para a próxima live de hoje Logo em seguida teremos ainda a live com o Rodrigo Garcia Às 20 horas aqui no Youtube Rodrigo Garcia e você não vai perder Essas são as lives de hoje Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live Comenta aí qual o nome do artista Que é pra todo mundo ficar sabendo E também me segue aí no Instagram Que tá passando aí na tela Juninho Divulgações Oficial Juninho Pontos 21 Sejam muito bem-vindos no meu canal E até o próximo vídeo Sejam muito bem-vindos no meu canal E até o próximo vídeo